Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Mas eu estava lá também Quando está em paz Eu que a guerra com ninguém E eu Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a recepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de alguém pior Só os poucos sabem Só os poucos sabem Só os poucos sabem Só os poucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Um dia a gente luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez